Esta é uma receita fácil de fazer e de comer, ideal para levar para o escritório. Wraps com frango e molho de iogurte. Para esta marmita vamos precisar de 2 wraps, bifes de frango, alface, tomate, cenoura ralada, um iogurte grego ligeiro, um dente de alho, sal, pimenta, azeite, herbas aromáticas e um limão. Para fazer o molho de iogurte vamos colocar numa taça o iogurte, o dente de alho, pimenta, um fio de azeite, as herbas aromáticas e umas gotas de limão. E agora triturar tudo. Vamos grelhar os bifes para depois cortar aos pedaços. Depois é só montar o wrap com o frango cortado, a alface, o tomate, a cenoura ralada e o molho de iogurte. Dobre o wrap e está pronto a levar. Esta marmita custou menos de 4€. La base de toda a boca cortada é um leito a cada um. Oolas Parla